Rapaziada, eu e a Natália viemos aqui numa loja de pet shop Pra comprar algumas coisas pros cachorros Porque amor, fala sério, eles tão precisando de uns mimos, não tão? Tão precisando, que mano? E sempre que a gente vem, a gente gosta de ver os bichinhos Olha esse coelhinho que bonitinho, mano Ei, ei Ei, você tá me vendo aqui? Olha que bonitinho, gente, ele veio até aqui Olha, mano Olha, ele é maior do que eu imaginei, olha a minha mão perto dele Ele é bem grande Gente, olha os passarinhos Olha, olha esse voando Olha, mano, eles conseguem voar aqui dentro É muito passarinho, hein Olha isso Era meu sonho ter um passarinho nesse caso Você tá falando sério? Olha esse, amor, que bonitinho Ele parece um pica-pau, ele tem a cabecinha Tá vendo? Olha só, diferente Esses aqui são minúsculos Olha o tamanho desses passarinhos, mano Olha que bonitinho Beleza, chegamos aqui no corredor onde a gente vai comprar agora Os mimos dos nossos cachorros Pode começar, meu amor, o que você acha melhor? Eu acho que é uma bolinha, primeiro Você acha que é uma bolinha? Eles vão gostar de uma bolinha? Amor, isso aqui é muito legal Isso aqui, você coloca a comida aqui dentro Uma raçãozinha E conforme eles vão brincando, vai caindo Caramba, então eles devem se divertir bastante com isso aqui Quer levar um? Sim Rapaziada, olha isso que a gente achou É tipo um bolinho, tá vendo? Só que pra cachorros Olha Literalmente bolinhos, ó Que da hora Vamos levar também, então? Vamos, achei legal E mais comidinhas Beleza, rapaziada Ó, compramos algumas bobagens pra eles Primeiro foi essa bolinha que a gente almoçou pra vocês Coloca uma comidinha aqui, eles ficam brincando Essa outra bolinha, que é só uma bolinha mesmo Parece bolinha de tênis Só pra eles ficarem brincando também Olha só, comprei esse bolinho também Mas só comprei um Nossa, vai ter que dividir É, vamos ter que dividir com eles Ó, comprei também isso aqui Que eu não sei o que é Mas vou dar pra eles É sabor carne E aí, sei lá Pode ser aqueles negócios que limpam o dente Sim, é um petisquinho, né? Acho que eles vão lá Então, amor Vou lá entregar pra eles Vamos lá? Vai lá? Meu bem, vai lá você, então Que eu tenho que resolver umas coisas aqui embaixo Tá, tá Então, beleza Vou subir Vamos entregar esse dente dos cachorros E vamos ver a reação deles agora Olha quem já tá aqui Ah, filho Você já viu as surpresinhas? Tá, então vem cá Cadê seu irmão? Teddy Calma, viu, filho? Ele tá louco com essa bolinha aqui, ó Olha isso, mano Olha Calma que você já vai ganhar Cadê o Teddy? O Teddy também tem que tá aqui Teddy Ô, Teddy Teddy Mãe, cadê o Teddy, gente? Teddy, cadê você? Ele não tá aqui em lugar nenhum Mãe, cadê seu irmão, Teddy? Cadê o Teddy, filho? Você não sabe onde tá o Teddy? Ai, mano Isso tá me preocupando Isso tá me preocupando muito Eu vou ter que perguntar a Natália Tá, Teddy Teddy, tá aqui embaixo? Teddy, cadê você? Ai Amor O Teddy sumiu Meu bem, o Teddy tá lá em cima Ele sumiu Ele não tá lá em cima Eu tô falando sério Ai, meu bem Claro que tá Ele tá lá em cima com o Mike Amor, eu acabei de voltar De lá de cima Ele não está lá em cima O Teddy desapareceu Mas você olhou lá direito? Olhei Eu olhei tudo lá em cima Inclusive o Mike Também não falou nada De onde ele tá Mas ele cachorro fala Ai, mano Tá, procura o Teddy Vamos procurar o Teddy A gente tem que achar Teddy No estúdio Não, lá em cima ele não tá Já olhei lá em cima do tubo Já olhei, não tá Não tá em lugar nenhum Meu bem, aqui embaixo Ele também não tá Tá, a gente precisa achar Eu queria saber, você está procurando o Teddy Sim Sim, Alex Eu tô procurando o Teddy Você viu ele? Eu vi o palhaço levando ele para passear enquanto vocês estavam fora Meu Deus Como assim? O palhaço levando ele para passear enquanto a gente estava fora Ah, não acredito, velho Isso não tá acontecendo Ah, mas como que ele entrou? Sério Eu não sei como que ele entrou Ele entra toda hora Eu não sei como que ele faz isso Eu não sei se às vezes Sei lá Ele consegue até atravessar essa parede Eu não faço ideia Se a gente pegar o avião direitinho Tipo, no horário certo Pra você me errar Você pegou com a mulher? Não, você tava com a mulher pra mim? Pô, eu tava doido pra experimentar essa chocolate Sério Doido pra experimentar O leite com a chocolate Não tem volta Não tem volta Se bem, tá na hora de jantar, né? É pra gente estar jantando Ai meu Deus Ele tem que errar Olha eles aí Cadê o peito de filho? A mamãe vai dar pra vocês Cadê o brinquedo? Cadê o brinquedinho? Vamos brincar, filho Ai meu Deus do céu É, é você, filho É você Meu amorzinho E você? É, você do meio É E aí, Mike? Como é que tá? Como é que tá? Como é que ficou a casa? Ted, vem cá, Ted Ted, quem respira? Onde você tava? Oxi Foi pra casinha Foi pra casinha? Ué Que estranho Onde você é? Onde você vai? Onde você vai vir? Foi pra casinha? Onde você vai vir? A gente vai vir ver Onde você vai vir? Onde você vai vir? Onde você vai vir? Onde você vai vir? Ou ele vai vir? Tira Onde você vai vir? Umってる A CIDADE NO BRASIL Se quiser, posso mostrar o momento exato em que o palhaço pega o TED. Você quer? Claro que eu quero. Quero, quero. Quero ver esse momento exato. É bom que a gente consegue ver às vezes de onde eu me... Exato, não? Vai, mostra pra gente. Rebobinando câmera de segurança. A CIDADE NO BRASIL Meu Deus. Meu Deus, você viu? Amor, onde que tá o TED? É o palhaço, velho. Ai, meu Deus pro céu. Sério, a gente precisa achar ele agora. A gente precisa achar ele agora e isso não vai ficar assim, tá? Rapaziada, seguinte. Acabamos de lembrar de uma coisa. Eu coloquei um rastreador nos cachorros, tá ligado? Eu coloquei um rastreador nos cachorros, só que na verdade eu tinha colocado só no TED ainda. No Mike eu ainda não tinha colocado, porque é tipo uma coleirinha, tá ligado? Então a gente conseguiu ver a localização do TED. E olha onde tá dando. Olha isso. Tá dando numa mata. Numa mata aleatória. Amor, a gente vai ter que ir pra lá. Meu Deus do céu. A gente vai ter que ir pra lá. A gente vai se preparar e a gente vai pra lá. Você tá comigo? Tô, tô. Então bora. A gente vai ter que ir pra lá.